Vamos seguir por aqui com outras informações, o sistema binário da Rua Deputado Antônio Edu Vieira em Florianópolis já está funcionando. Vamos ver como é que foi o primeiro dia útil, Dona Maria Esther. Segunda-feira, voltam às aulas, às atividades, depois do feriado de sexta. Hoje é a prova de fogo, pra ver se vai dar certo ou se não vai. É, vamos lá então, vamos conversar com o Tiago Pires. Ele está ao vivo no local e ele vai falar, além de mostrar o trânsito, vai falar o que as pessoas estão dizendo sobre isso. A comunidade, os estudantes da UFSC também. Tiaguinho, conta pra gente aí, tá funcionando na prática? Bom dia. Bom dia, Maria, bom dia, Fernando. Tá funcionando sim, viu? Hoje, desde cedo, desde as primeiras horas, nossa equipe já tem acompanhado, que a Eike Guede hoje, inclusive, fez uma volta no binário pela manhã, era uma volta de sete e meia da manhã, e fez em cinco minutos e meio, mais ou menos, todo o trajeto, todo o binário, saindo aqui da Eletro-Sul, fazendo a volta e chegando aqui. Ele fez em cinco minutos e meio, isso ao vivo. Enfim, nesse momento tá funcionando, viu? Pedir pro Dinei Pacheco, pra mostrar as imagens aqui do Vieira, o pessoal que tá chegando, vem aqui na rota da Eletro-Sul, trânsito tranquilo, fluindo normalmente, né? Ali na interseção que tem junto a quem vem da César Seara, quem vem do Vieira, vindo da Beira-Mar também, sem problemas nenhum, pra fazer o retorno. Enfim, isso é o que a gente viu durante toda a manhã, viu? Eu estive aqui conversando com muitas pessoas, conversando com estudantes, moradores, alguns não quiseram gravar, mas a grande maioria deles estão ainda percebendo e dizendo assim, ó, a gente tem que ver no andar da carruagem, né? Tem que esperar aí uma semana, duas semanas, pra ver se tudo realmente vai acontecer. Agora, pela manhã também, Fernando Maria, eu conversei com o superintendente municipal de obras, o Ivan Schneider, porque eles também, desde as primeiras horas da manhã, como hoje é o primeiro dia útil, digamos assim, depois do binário estar já acontecendo aqui em Florianópolis, eles estão percorrendo todo o trajeto durante todo o tempo. E aí, por volta ali de 10 horas, 10 e meia, eles pararam pra conversar conosco, pra saber os pontos principais, o que que precisa mudança, o que que eles verificaram, que é necessário ainda ter uma intervenção, como disse, é algo novo e precisa ser ajustado. Ele conversou conosco sobre esses detalhes que precisam ser corrigidos. Vamos ouvir. A gente tá acompanhando o trânsito aqui desde 6 horas da manhã, 6 e alguma coisa, e, de modo geral, o trânsito fluiu bem. A gente teve alguma retenção na entrada da escola aqui no Pantanal, por volta de entre 7h30 e 8h, mas nada que comprometesse o funcionamento. Passava da escola, o trânsito já seguia normal. Identificamos alguns pontos que precisam fazer uma correção de sinalização, incluir mais alguma sinalização pra facilitar o entendimento dos condutores que estão aqui trafegando. E alguns pontos, inclusive, nós vamos ter que instalar redutor de velocidade, que o pessoal acaba exagerando um pouquinho. Ele falou aí dos detalhes desta escola e também de velocidade. E isso, o morador também. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês uma informação. e ele reclamando sobre essa situação da velocidade em alguns pontos aqui do binário. Vou fazer o seguinte, Fernando Maria, eu vou pra outro ponto, tá? Hoje nós vamos deixar durante o meio-dia, eu vou visitar diversos pontos aqui, as interseções, né? Ali a rótula da Carvoeira, depois lá embaixo na João Espezim. Vamos fazer essa averiguação e loco, ao vivo, pra ver como é que tá. Nesse momento, então, nesta primeira intervenção com vocês, a primeira entrada, tudo tranquilo. Trânsito fluindo normalmente agora 11h43, viu? Mas a prova de fogo com certeza será a noite, que é o horário que se espera mais movimentação por aqui. Mas nesse horário que também normalmente tem um trânsito maior, tudo tranquilo. Fernando, Maria, com vocês. Muito bem, Tiago Pires. Abre a câmera pra mim. Tiago, então, vai sair desse ponto onde ele tá, viu? Na Eletro Sul, e vai pra um outro local de entroncamento das ruas pra gente ver se tá funcionando, ó. Vai vendo aí a Eletro Sul, agora só direita, onde tá indo o carro branco lá. Ou, então, você faz o contorno pra voltar na beira Mar Norte. Esse é o fluxo. Nesse ponto aqui, tá fluindo bem nesse momento, hein, Marista? Por enquanto, sem dificuldade. Próximo do meio-dia, né? Tá fluindo muito bem o trânsito por lá. Vamos dar uma olhadinha no nosso portal, no scc10.com.br. As meninas postaram agora há pouco também uma matéria mostrando a opinião da comunidade. Então, a gente consegue ver aqui, ó. Tem registro de trânsito e reclamações nas redes, né? Diferente um pouco do que o Thiaguinho trouxe pra gente agora. Vamos ver o que a comunidade diz? Vamos descer um pouquinho aqui, rolar? Porque a gente tem até alguns tweets de alguns estudantes da UFSC que eu tava lendo hoje mais cedo. E diz assim, ó. Raquel Soares, parabéns! Santa Catarina, Florianópolis, Topaz e Neto, pensaram direitinho as linhas de ônibus com a Fênix. Horário da manhã na UFSC e não é um ônibus articulado? Além disso, a UFSC fechada e o ônibus precisando fazer uma volta gigante pra fazer o retorno atrasando todo mundo. É claro que mudou o trânsito ali no entorno, né? Então, pode ser que o ônibus demore um pouquinho mais. Aqui, ó. Bom dia, prefeito Topaz. Espero que o senhor não esteja preso no trânsito do seu querido binário da Eduvieira. Né? Aí, aqui embaixo também o pessoal falando que, ó. Quem foi o gênio que achou que uma única via de acesso à Eduvieira seria suficiente pra todo o trânsito do sul da ilha pra região da UFSC? A fila estava na Beira Mar Sul. Claro que aqui são as pessoas opinando também. Existe um período de adaptação também das pessoas, né, Fernando? É o primeiro dia útil de todo esse novo trânsito na região. Das pessoas, dos motoristas especialmente, mas também até mesmo da Prefeitura, né? Que pode fazer alguma obra emergencial. Papel é papel, prática é prática, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de paciência também. Eu não consigo entender como é que uma obra dessa aqui não pode melhorar o fluxo que existia por ali. Porque o cenário antigo da Eduvieira, gente, pelo amor de Deus, não tinha mais trânsito ali, né? Vamos combinar. Então, eu não consigo ver no momento em que implanta uma rua do tamanho da Eduvieira só de um lado, só, só pra um fluxo só, de uma mão só, e aí tira todo o trânsito que estaria no sentido contrário. Como é que isso não vai facilitar? Então, vamos aguardar aí mais algum tempo. O Thiago vai sair agora da rótula da Eletro Surve pra outro local. Agora a câmera do SBT vai mostrando, ó, quem vem da Beira Mar Norte. Agora quem vem da Beira Mar Norte aí, ó. Ó esse carro chegando aí, ó. Final da Beira Mar Norte. Tranquilo. Olha o Eduvieira lá. É o horário mesmo, né? Exato. Nas outras vezes que nós entrávamos ao vivo ali dessa região, já era outro cenário. Tudo trancado. Tudo trancado, tudo parado. Então, vamos lá, gente. Vamos ter um pouquinho de paciência aí. É importante, sim, você colocar a sua opinião até pra que a Prefeitura possa, de alguma forma, fazer os ajustes. Mas acho que é importante também a gente dar esse voto de confiança. Daqui a pouco a gente volta, então. O Thiago, hoje, ele vai passar rodando o binário. Dona Maria Estera. Ele já tá na Eletro Sul. Agora ele vai lá pra rótula da Carvoeira. Depois vamos parar lá no Saco dos Limões e a gente volta pela Eduvieira. Vamos fazer esse trajeto ao vivo aqui e o Thiago vai chamando a gente. É isso aí. A gente vai continuar conferindo o binário no primeiro dia útil, né, de funcionamento.